Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui fala o Zero X e bora pra mais um vídeozão de Yu-Gi-Oh! Forb Memories Reshow A2 E bora lá! Bom pessoal, vídeo passado aí a gente liberou até o Rex chegando aos dias atuais, saindo lá do passado E tivemos aquela batalha insana com o Yenshi Reverso, lembrando que neste mod pra avançar no jogo Você é obrigado a vencer essa praga aqui mano E ele é bem difícil, normalmente nos mods tu é obrigado a perder pra ele pra avançar Normalmente ele tem um deck muito supremo, muito, muito, muito superior ao seu Aqui nesse mod é diferente, tem um deck apelão sim, mas que tem como passar Mas tem que fazer aquele farm maroto Inclusive o Seto foi tão difícil quanto o Yenshi, porque a gente passou mó trampo nele E aí liberamos o Rex Aí o que é que eu fiz offline galera? Eu comecei a... então primeiramente eu fiz mais uns Paws aqui no Village 2 né, pra pegar umas cartinhas E daí eu comecei a TK no Seto, aí eu 46 techs e no Rex, 67 techs Vamos começar pelo Rex, porque é atualmente o deck que eu tô e tal, pra fazer o tech no caso né Então o foco aqui galera, era pegar as 3 Reverso Trap Esse trem aqui, toda vez que o adversário equipa uma carta, ele faz o dano em dobro Então é essencial essa carta nesse mod galera, pra passar na campanha É mano, é indispensável velho, tem que ter 3 Reverso Trap, certo? Então a gente pegou E pegou também galera, já vou mostrar o deck Eu voltei pro deck lá do Blaze e Fênix Porque eu achei ele melhor de TK, do que o deck lá das Plantas E eu peguei 3 Firestone né, que aumenta 700 pontos pra cada carta, é tributo Fire Então ela é muito boa pra esse tipo de deck As 3 Traps que eu peguei no Seto Cartinha Campo, pá e aquele deck padrão né, Fogo e Wing Beast Como eu já tô no embalo do Ritmo Ragatanga Eu vou mostrar pra vocês como é que se teca com esse deck né Lembrando, tendo as Traps Depois eu mostro como é que pega a Trap e sem Trap, entenderam? Então a gente dá uma acelerada né, porque esse bagulho aqui é muito chato Então é o seguinte ó, a gente seta uma Trap e ele já começa com a palhaçadinha dele né Que ele usa esse monstro Mas não é de todo mal galera, porque com isso Eita, o microfone aqui deu uma caída, peraí Muita calma nessa hora Aí Não é de todo mal, porque com isso a gente ganha um certo tempinho né Por exemplo, já que nesse deck aqui Ah, a carta da Astelente também aumenta nosso poder É isso mesmo produção? Nossa, eu nem tinha reparado nisso velho Mas que seja, é, aqui Aqui tá meio complicado galera, porque ele usa muito Dark Holly Quando ele se sente aquado né Então, aí ó, boa E o negócio é a gente disparar as 3 Traps né Então aí ó, duas já foi no embalo A gente troca o campo, porque daí ele vai perder o bônus né Cara, então a carta do deserto aumenta o poder do Blaze Fenix Cara, que demais velho Eu não tinha reparado até então nisso né cara Bem corno né Mas beleza, aqui cara, a vantagem desse deck é isso galera Porque quando a gente vai fazendo fusão ó Vai aumentando o poder do outro saca Naquele deck de planta não dava pra fazer isso E a gente ficava muito refém da mão perfeita E aí quando a máquina usava equipe Aí a gente tava na merda né Então, por isso que eu preferi bem mais esse deck Bem mais esse deck Então essa é a terceira Trap A gente coloca aqui um bichinho fraco Ai, eu não perdi os pontos de vida né Ah, tem que perder Tem que perder mais de mil pontos Ó, a gente só perdeu 700 Tem que perder ainda mais Então eu vou deixar ali o bichinho ali Aqui os dois né Deixa os dois aí ó Feito, agora sim A gente perdeu mais de mil pontos Qual a cartinha que tem ali virado pra baixo? Ok A gente faz esse trem aqui ó Eita, a gente tirou bastante pontos de vida Tem que tomar cuidado com isso E a gente só vai finalizando aqui as cartas né Mas é basicamente isso galera Usar três traps Ah, usar uma carta campo E se tiver equipezinho melhor né Mas se não tiver não tem problema Os equipes vão vir Vão acabar vindo naturalmente né E eu acabei de fazer uma besteira aqui Quase que eu me matei né Ainda bem que Deus é bom né Então tá aí ó Cara, olha como o campo fica forte né Por isso que, pô, esse deck aqui é topzera demais Tech A né Não tem erro galera Não tem erro É só fazer o paranome aqui e correr pra braço Aí pessoal Vamos voltar aqui Vamos diminuir a velocidade Beleza pessoal Vindo depois de fazer o Rex aqui Pra eu mostrar lá Eu recomendo usar aquele Aquele deck Do Blaze e Félix Mas se vocês querem Usar o deck da Flá Da Plant lá Tá tranquilo também né Eu montei aqui ó O deck Pra gente fazer um tech Eu fiz uns testes ali Mas eu acabei perdendo Aí eu fiz um corte no vídeo aqui E vamos fazer desde o início aqui Explicando certinho Beleza Eu dropei essa chocolate com pimenta Aqui ó Na Tiana É bem de boa né 13 duelinhos aí A gente pegou as 3 Muito easy Ela é Ela não é Não é planta Mas ela é tributo Água E ela faz a fusão Por ser female Então perfeito cara Perfeito Aí a gente bota Outra fadinha Que na real Eu acho que eu vou tirar essa fadinha Vamos fazer assim ó Vou tirar a fadinha Essa fadinha aqui ó Porque ela não é tributo água E se parar ela vai atrapalhar E coloca mais água Tá ligado Por mais que a gente não use As cartas águas são boas Pra Por causa do tributo né Então tá aí ó Bastante cartinha água Que só serve Por causa do tributo As cartinhas planta Beleza Aquele deck né E sem trap Porque esse é o foco aqui A gente tem que buscar trap Como eu já mencionei Eu recomendo É Farmar No Weevil Tá Pra fazer esse Slow tech Que é fazer as cartas acabarem dele Eu recomendo o Weevil Eu não fiz no Weevil Porque eu não tinha o Weevil Eu só farmei Eu só batalhei até o Rex Então eu não ia fazer um personagem off Eu não tinha escolha Eu fui no Rex O Rex é mais difícil Mas Cês que sabem tá Cês que sabem Partiu aqui O Rex O Rex não O Malandro aqui O Ceto Beleza Então a gente já começa Com a carta campo Beleza E aqui galera Aqui a gente já vai fazendo O Xparanau Botando o Mercúrio né Por causa que Esse Dark Dragon Lord Ele é tributo Pluto né Ele é um puto Ele é tributo Da que tem vantagem Contra a água né Olha só o nível Olha lá o nível Olha o nível Se a gente não tivesse A carta campo Esse malandro aqui Ganhava da gente né Mas o Qual é o foco aqui galera É O foco consiste Em forçar Ele ficar fazendo fusão Tá ligado E normalmente Ele faz muita fusão Então Aí ó Normalmente ele faz Bastante combo Só que tipo Chega num momento Que os pontos de vida dele Já tá muito baixo E a gente já não Não dá pra ficar atacando Tá ligado Isso é foda Tá ligado Isso é foda Então a gente Só tem que ficar forçando Aí ele vem De Dark Holy Padrão É bom Sempre manter na mão Uma mão reserva Pra esse momento Pra fazer a fusão Tá Sempre mantém As cartas plantas Na mão Vão gastando As cartas água Ou as cartas Que não serem Tributo terra Beleza Essa é a dica Fundamental E mesmo assim Ali Cara É complicado Então a gente Vai botando aqui Vai atacando Porque tá em defesa Agora esse malandro Eu já não posso atacar Ele muda o campo A gente tá lascado Se pá É bom ter 3 Yumi E o problema Desse deck O meu modo de ver É exatamente isso A gente tá Totalmente refém Galera A gente não tem como Aumentar o poder Da Da nossa queridona Vou tirar 900 Então dá Então tipo A gente tá Aí ó Se ele usa Agora Ó Perdemos Não Na real Não perdemos Não Pera aí Não Não perdemos A gente muda O guardião Está Calma Calma Tô nervoso Olha Olha essa lixa Aqui Me atrapalhando Cara Bota em defesa Mano Não me ataca Não me ataca Não me ataca Ah Fudeu galera Agora sim A gente perdeu Ah cara Que porcaria Porque mesmo Que eu mude O guardião Está Essa bosta Aqui ó Ela ganha vantagem E esse ganha Vantagem É Cara É muito chato É muito chato Fazer isso Mas Não tem jeito Tem que fazer isso Para pegar as traps Foi assim Que eu fui indo Assim ó Sofrendo Vai conseguir Beleza Aqui ó Essa mão Já deu bom Tá ligado Mas nem sempre Vem a mão certa Então galera A gente vai botando Vamos fazer o mesmo esquema Força ele fazer Fusão Força ele fazer fusão Isso Cara O ideal O ideal O ideal é ele gastar O máximo possível Cara Vamos Vamos É Cara O máximo possível Que der Lembrando que sempre Tenha uma mão reserva Para caso ele usar o dark hole E ele vai Então as plantas A gente vai guardando Beleza Como eu estou fazendo Tá ligado E mano Torcer Torcer Para ele ficar usando Essa fusão Para ele gastar o máximo Olha só Ele já está com 15 cartas Se eu quiser Eu posso fazer Até outra fusão Tá ligado Porque ele tem Muito mais cartas Que eu Então a gente tem Essa liberdade Tá ligado Então a gente Muda o campo Mas eu não vou atacar Beleza Muito Cara Isso É mano É muito bom Quando ele fica usando Aqui ó Isso aqui Isso aqui é bom Aqui E aqui né Ótimo Ótimo O ideal A gente sempre limpar O campo dele Mas nem sempre É possível Aqui 13,500 4,400 Deu Não posso mais atacar ele E ele tá com 7 cartas Cara Tá quase mano Isso velho 4 fusão Perfeito mano Aqui Ótimo 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 Esse malandro Aqui Não Não vou atacar Mudou o campo Só que é o seguinte Ele ganharia o duelo Porque ele conseguiu reverter a situação Mas 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 Chupa Acabou as cartas dele Então é isso galera É É chato É É muito chato É Mas é preciso Beleza Pra pegar as traps Não recomendo fazer isso no set Recomendo fazer Não o evil O evil é chato também Não vai pensando que é fácil Mas eu acho que ele é menos pior que o set Então tá aí Vamos dar uma olhadinha nas cartas Aqui que a gente ganhou Ok Ok É só porcaria Novas Então é isso Vamos pro Vamos pro Pro que interessa Né Que É o É o nosso segmento Aí galera Eu acho que eu vou manter esse deck Assim mesmo Estão Eu vou botar Mayumi E vou tirar Aqui Que tava atrapalhando Vou ver aqui Eu acho que eu vou tirar uma água Só né Eu tiro uma chocolate Não Não é chocolate Ela é tributo água Não Ela fica Eu vou Talvez tire Essa A A É Vou tirar uma dessa daqui Porque essa malandra Infelizmente ela não é tributo Tributo água Então é o seguinte A gente vem aqui Bota mais uma Mayumi Se para Bom botar Reverse trap Né Aí a gente vai fazer assim Ó Vamos indo Vamos tirar esse trem aqui Do FPS Que atrapalha Vamos indo E vamos ver Tipo Se a gente perder muito Tá ligado Aí a gente vai pro Reverse trap Mas Primeiro eu tenho que ter uma noção Dos personagens Tá ligado Vamos ver como é que tá O tempo do vídeo Eu vou ter que Depois dar um corte Porque Foi algumas tentativas Que foi lamentabilíssimo No tech Só perdendo tempo Né Mas vamos lá O Weevil O Weevil com seu deck De insetos Ele já começa na carta Forest Né Então Ah no real Forest dá vantagem Pra gente Né Cara E a mão Veio perfeita Olha isso Cara Que coisa espetacular Mano Então a gente Vem aqui E o guardiã Está né Aqui Que que será Que eu uso Vou usar Vou usar Neptune Torcendo pra ele Não ter É realmente Na carta Da Forest A nossa planta Ganha vantagem Né Cara Eu acho que é difícil Ele fazer uma fusão Mas só se essa praga Tem efeito Né Não tem efeito Beleza galera Aqui Provavelmente A gente ganhou Do Weevil Provavelmente Vamos ver Como é que Só se Tipo Ele precisasse Uma fusão Não Mas é tipo Porra A nossa queridona Ela Ela no campo Ela fica Muito forte Né 4,900 Muito forte Só que É difícil Tu Ter tempo De fazer Um campo E Fazer Ó Insect King Da hora Hein velho Da hora Aqui Fechou 4,900 Ele não dá Força extra Tira 1,400 1,400 É Não preciso mais Nem gastar mais cartas Só vem aqui Tem efeito? Não Ó O rei dos insetos Aqui Temos padona Da hora Né velho E aqui Já Elvis Já Elvis A gente venceu O Weevil Tranquilaço Né Por causa do campo Né O campo Nos favoreceu Nos outros A gente Não vai ter Tanta sorte Assim A não ser que venha Tipo Tem que ser O esquema ser assim A Yumi Vem no primeiro turno E Depois No turno seguinte A gente tem Aquele combo Perfeito De mão Com female E cartas Tributo Água Mas é bem difícil Isso acontecer Né Bem difícil Então vamos lá Né Seguindo o baile Aqui na Mai Valentine Vamos ver se a gente ganhou Alguma cartinha Vamos ver Vamos ver Vamos ver No Só Porcaria Tá Vamos lá A Mai vai na carta Da montanha Né Vamos ver Vamos ver Meu Deus Tá Faltou uma planta Vamos fazer assim Vamos chutar Essas aqui E torcer Mano Cara A chance da gente Até perder Esse duelo É mais de 8 mil Né Mais Nossa 5 mil Tá bom pra vocês Cosmic Não sei das quantas Cara É quase impossível Isso né Mas vamos lá Como é que é o nome Dessa malandra Aqui ó Cosmic Blasar Dragon Bem forte né 4 4 mil Mano Caramba Bem velho Pera Ah Ele ganha força extra Na água Ah mas que não disse Cara Meu Deus Não tinha me ligado Mano Se a gente conseguisse Sobreviver Esse ataque A gente tinha uma chance Porque a nossa mão Tava boazinha até Se viesse mais uma carta Atributo Água A gente conseguia fazer A nossa queridona Mas aí tomou um game over Na cara Sem massagem Mas cara É assim mano E se pá Eu acho que Se eu perder de novo Agora Aí eu vou colocar Reverse Strap Esse pá Eu acho que Aqui já A gente vai necessitada Dela Mas vamos lá Vamos lá Fé Fé Que a Ayumi Vai vir de cara E a mão vai vir perfeita É assim que funciona O rolê Se a gente Tivesse espadas da luz Nossa Seria Puts Ajudaria demais Então Então A mão tá boa Mas o campo Fode Nós vamos lá Galera Vamos tentar Vamos tentar Aqui o rolê 4 e 400 Não usa aquele bicho Não usa aquele bicho Não sobe carta Não Não faça isso Fusion Apo Nossa Aumenta 1.500 Não 1.000 É Aqui Esquece Reverse Strap Neles E Já era Cara Pera Ah 5.300 Pai A gente não tem nem Ela não tem O guardião está De planta Se ela tivesse O guardião está A gente tinha conseguido Derrotar Essa porcaria Mas não pega nada Não pega nada Aqui Eu já imaginava isso Por isso que eu fiz Aquele farm marotaço Pra pegar A reverse trap Todo aquele paranauê Pegar trap Pra depois ir no rex E pegar As coisas Então O que que eu vou tirar Mano É complicado Vamos tirar Uma dessa daqui E vou tirar Duas águas Daí O jeito Aqui E aqui A gente vem Reverse trap Cara Esse mod aqui É muito difícil Na moral E bota as 3 Salva Porque Provavelmente A gente vai perder Algumas Até conseguir ganhar Mas Nossa Caraca Mano É imprescindível A gente Ter a mão perfeita Se não Esquece É assim É assim mesmo Galera Esse mod O jogo Praticamente se resume A primeira mão Ali Se não vir Certo Ó Ó Aqui Já foi interessante Já Opa Já foi gostosinho Foi gostosinho Foi gostosinho Opa Opa Foi gostosinho Vamos lá Aí ó Olha a reverse trap Fazendo a rosca Ei lasqueira Só que é o seguinte Galera Ele tem Outra carta virada Pra baixo E eu tô com medo Então Eu não vou atacar Agora eu vou atacar Meu Deus Calma Bota uma carta mais forte Viu Era uma trap Mesmo Eu mandei Benzaço Benzaço Nós é Nós é top Nós é foda Na moral Sério Vamos botar uma reverse trap Aqui Só pra garantir Porque Não tá A máquina Ela Ela tira o coração Das cartas Do rabo E faz uma jogada Que pode Te derrotar Mesmo com o jogo Praticamente perdido Então É bom Não dar uma vacilada Ali É bom garantir Tá ligado Então É bom ter aquela Precaução Show de bola Acho que venceu Nossa Viram O quão A reverse trap É boa Demais Demais O foda É que esse deck Tem essa limitação Eu não consigo aumentar O poder dela E E tem que vir a mão perfeita Lá no Blaze Fenix Não precisava Desse rolê todo Só que o Blaze É bem mais fraquinho E eu preciso de tempo Pro Blaze Ficar forte Por isso que o Blaze É melhor pra TK Então a Mai Foi de base Depois da Mai Vem o Bandit Kit O cachorro Começou a latir Bem na hora Que eu tô gravando Pra estragar A nossa interação Gostosa aqui Vou tentar dar Uma removida Na hora de editar Mas São coisas que acontecem Que a gente não programa Então aqui Ó Vem as cartinhas Tributo Fogo Show de bola Vamos lá Galera Mano Aquela mão Aquela mão Astelente Ó aqui na real Spada é bom Até usar o Blaze O Blaze Fenix É que ele já Começaria na força extra Tá Aqui a gente Começou mal E Partindo do princípio Que esse mod É o cão A gente perdeu né Nossa Três cartas Nossa Esquece Esquece 5.700 Cara Mano Vai ser mais apelão Assim E eu salvei né Diz que eu salvei né Vai ser mais apelão Assim na casa do baralho Velho Meu Deus Salvei né Salvei Medite kit é Desgraçado Aí ó Reverse trap Vai tolo Vai Vai tolo Vai tolo Aí ó Meno Essa lembrando que essa plant aqui É female Beleza Então ela faz a fusão Esse malandro Ele tá Usa moon Então a gente bota Neptune Tá mano Olha isso Mesmo na reverse trap Cara A gente tem que mudar o campo Aí Olha lá na real né Parando pra pensar Caramba velho Na real aqui A gente depende de muitos fatores Pra ganhar do hex Do Do Bandit kit Ó A mão veio Veio top né Vamos ver se Ah Mas Mesmo vindo top Eu preciso do Ah cara Esse jogo é desgraçado demais Mano Na moral A gente Faz isso aqui Só pra chutar Tá ligado Nossa Então não é uma Ah Esquece Caramba Moleque Olha só o nível Do bandit kit Nossa senhora Vamos lá Vamos lá Mano Uma hora Uma hora dá boa Velho Uma hora dá boa Vamos lá Aí o reverse trap Olha isso Olha Olha essa praga Que que eu vou dizer Que que eu vou dizer Lá em casa Galera A gente venceu A gente venceu Galera Não tô acreditando Eu já tava no off Aqui mano Ai Nossa A gente Cara eu perdi tantas vezes Aqui velho Tantas vezes Que não tá no gibi Sério Nossa Finalmente Veio a mão perfeita Nossa Eu tipo Eu já tava Encostado na cadeira E tipo E farmando Tá ligado Não Ah mano Uma hora vai dar certo E deu velho E deu Meu Deus Cara O benefit kit Desse nível Assim foi Ah mano Essa parte aqui A gente acelera Porque ninguém merece Ah Olha isso Nunca foi tão rápido Fazer isso Olha só Só pressionando A mesma tecla Olha Nunca foi tão gostoso Fazer isso aqui Então a gente Tira aqui E vamos ver Como é que vai ser Ah 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 o foda Daqui galera É que se a gente perde Tem que fazer Toda essa resenha De novo Né Nossa Tá Vamos lá Dizem que o Chad É bem apelão Também Bem apelôncio Cinco mil Nossa Mesmo com Dando a reverse Cara Ah velho Não cara Não 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 Era só ter vindo Uma carta planta Tá A gente ganhou um turno Mas a que ponto Né Ali deve ser uma trap Ah para Velho Não Ah Esse deck Mano O ideal Na real É Vocês ir com o deck Berset Esquece Ah Vou ter que fazer Aquela resenha Toda Mano Ah Não Ah Que porcaria Velho Que jogo desgraçado Na moral Velho Opa 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 Muita calma Nessa hora Galera Muita calma Nessa hora Muita calma Nessa hora Poderia ter usado Mercúrio Que a gente ganhava Força extra Porém Se ele botasse Uma carta Vênus A gente Ah mano Eu estou muito nervoso A gente precisa fazer A gente precisa finalizar o duelo rápido Antes que Ele vire o jogo Aqui ó Deu bom hein galera Deu bom Velho Deu bom Mano Só botar a revés Ganhamos Uh Uh Perdi algumas vezes aqui Mas não foi tão chato Como o Bandit Kits Eita Lasqueira Coisa boa Coisa gostosa Duas relíquias do milênio Maravilha Maravilha Depois do Shad É o Pegasus Será Não é o Bakura né Bakura 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 também é o cão na terra Mano Esse vídeo vai ter tanto corte Nossa Vai dar uma trabalheira Para editar Porque ele está muito longo Tipo Foram muitas derrotas E Arrastadíssimo Naquela parte do tech Ali também Comeu muito tempo Do vídeo né Mas vamos lá Vamos lá Fé em Deus Que ele é justo Cara Não apela Por favor De preferência Bota de defesa Tá Não é de todo mal isso galera Não é de todo mal É o seguinte A gente vem aqui Chuta as três mesmo Não tem problema E torce Para ser uma trap Isso Porque esse é o machado A espel É A gente está lascado Tá Eu acho que o Bakura É do tipo de deck Que fica nessa palhaçadinha Tá ligado De ficar aceitando Várias cartas E ganhando Da gente No cansaço Ele tem três De cada Daquela trap Certeza É Tá Ah não Cara Ah não tivesse uma carta Que imune a coisa né Ixi Precisa de se lascar Vamos fazer assim ó O problema É vir em outra carta Que não Na real O negócio É chutar Ih Meu medo era isso Não na real Ah mano Precisa da reverse trap Tá Calma 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 que a gente Que é mais forte Que ele Aquilo ali Provavelmente É uma Não 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 Gasta essa aqui Porque aquela ali É firme Vai ser útil Provavelmente Aquilo ali pode ser uma Aquela carta Ah Não é a reverse trap Mas é uma que faz Um efeito parecido Quando a gente usa a equipe Ela Ela dá o counter Shadow spell Não Shadow spell Que tira dois mil Direto né Cara Tô Tá Que role Tá Calma Calma Respira velho Respira mano Respira Não tem nada perdido Não tem nada perdido Vamos lá Isso Obrigado senhor Obrigado senhor Muito obrigado Uff Feio Cara Meu Deus do céu Que tensão Cara Que tensão Que é jogar Isso aqui Né moral Vamos lá Tudo depende Dessa rodada Eu acho que ele não teria Uma carta base Assim né Ganhamos galera Inacreditavelmente A gente ganhou Não tô acreditando Nisso Que videozão Difícil né mano Nossa senhora Olha aí Ele usou a carta Direto Cara Aquele malandro 4k Nossa senhora Tudo Tudo favoreceu A gente Por causa Do campo O campo Fez o rolê Tudo acontecer Ó Lord of Dragon É o início Daquela Do combo Daquela fusão Né mano Então tá aí né Bakura Vencido E agora O personagem Mais apelão Do jogo Do jogo não né Dessa parte Do início aqui Max Millian Pegasus Mais hardcore Mas a gente Não vai doer Lá com ele Agora não Galera A gente vai Deixar Próximo episódio Próximo episódio Aí a gente Tenta a sorte Nele Bicho Cara Quem acompanhou A série do Rechoa Tá ligado Que lá Ele era Insano Ganhava Só com Reverse Trap E mudando o campo E com muita sorte Isso aqui Olha ele começa Na carta do mundo Da fantasia Que diminui O poder Dos nossos monstros Né Mano Não veio Reverse aqui A gente perdeu Basicamente É assim que funciona Tá ligado É É muito insano Né mano É muito Nossa Eu ainda fiz Uma jogadaça Aqui né Mas vamos ver Olha só O que ele vai fazer Olha Nesse nível Ele sempre usa equipe Tá bom pra vocês 7 mil de ataque Que bicho apelão Cara E fora que A nossa A nossa carta Entra mais fraca Por causa do mundo Da fantasia Mano Ele usou o supremo Da Da fantasia Olha que da hora Né mano Olha só Se liga aí Na artwork dele Muito insana Né cara Muito insana Mas mano É isso aí Galera A gente Vai ficando Por aqui Foi altos vídeos Na real Liberou vários personagens Eu Cara Não sei se vale a pena Eu farmar off Eu acho que Cara Na real Vou dar uma pesquisada Pra ver se tem alguma coisa Pra melhorar esse deck Que ele é bem limitado E o ideal E o ideal na verdade Era o Berserk O deck do Berserk Mas Vai ser uma trabalheira Pra farmar ele Lá no Acho que no Village 2 Mas é isso A gente vai ficando por aqui Espero que dão gostar Do like Se inscreva Se comentem E é isso Tamo junto Valeu Falou E é isso